O que é bom dura pouco. As pessoas se pegam afirmando isso com muita raiva por não entender que na vida, a própria vida é breve por ser boa. Isso significa que é bom, ou o que é bom, não se mede por quantidade e sim por qualidade. Quando você toma vinho e encontra um vinho bom, perceba que bom mesmo é a primeira taça. A segunda e a terceira entrou para o rol da quantidade, aí o sabor já era. O que é bom dura pouco. Já ouviu dizer que ser feliz o tempo todo ninguém suporta e cai no marasmo? Na mesmice, na rotina, ninguém suporta. Perceba que não é a quantidade que é bom ou faz bem, mas a qualidade. Quem comeu dois quilos daquela comida boa, não está passando tão bem como aquele que comeu meio quilo da mesma comida. Dinheiro é bom, mas muito dinheiro significa desassossego, perturbação, ganância, riqueza imprópria, medo de perder, insônia. E em tudo isso a paz interior fica muito distante. Observe que quem é paz ou símbolo de paz viveu na pobreza. Veja, Jesus, Buda, Francisco de Assis e tantos outros, o dinheiro, a riqueza não perturbaram estes homens. Procure lembrar dos bons momentos. Veja como duram pouco. Por serem bons, duram pouco, mas se eternizam no universo da sua memória. E por que não dizer na eternidade? O que é bom, a alma eterniza. Momentos, coisas, pessoas, felicidade, prazer. O que passa da conta, deixa de ser bom. Não vai ser eterno. O nosso cérebro, pra registrar um acontecimento bom, precisa de rapidez ativando muitos campos. Como um relâmpago, clareando todo o universo do prazer. Ele só pode fazer isso em pouco tempo. O que é bom, dura pouco. Mas o pouco que é bom, é eternizado. Aproveite mais a vida. Aproveite mais a vida. Aproveite mais a vida.